Olá! O meu nome é Saki e a razão por que eu gosto de touradas é... Nenhuma! Vou explicar simplesmente qual é a razão por que eu não acho que nem piada às touradas. E é muito simples, meus amigos. Vamos supor que estamos aqui com um gato. E eu tenho com o gato e pego uma faca. Que divertido! Não é divertido? É estúpido! Tchau!